Em uma prova objetiva, um aluno acertou 16% do total de 25 questões. Pode-se afirmar que esse aluno errou quantas questões? Ora, meus amigos, para resolver essa questão, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular 16% de 25. Então, vai ficar 16 por 100 vezes 25. Para aproveitar bem o vídeo, eu vou fazer esse cálculo de duas formas diferentes. Primeira maneira, aqui embaixo é como se fosse 1. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 16 vezes 25 fica 400. E 100 vezes 1 fica 100. 400 dividido por 100, galera, dá 4. Note que eu poderia cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse. 4 dividido por 1 continuaria dando 4. Professor, qual é a outra maneira de calcular essa porcentagem? Tenho aqui, mais uma vez, 16% vezes 25. Porém, eu vou simplificar antes. Eu vou dividir aqui embaixo por 25. 100 dividido por 25 fica 4. E vou dividir aqui em cima também por 25. Eu tenho que dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. 25 dividido por 25 fica 1. Note que em cima sobrou 16 e 1. 16 vezes 1 fica 16 e embaixo sobrou simplesmente o 4. Então, fica 16 dividido por 4, que dá 4 também. Mas, galera, essa quantidade que eu descobri é a quantidade de questões que ele acertou. A questão pediu a quantidade de questões que ele errou. Se o total eram 25 questões e ele acertou 4, eu vou diminuir. 25 menos 4, 21. Significa dizer que ele errou 21 questões. Está precisando estudar um pouquinho, cidadão, não é? A gente marca, então, o item E de esquistossomose. Segura mais um pouquinho que eu ainda vou te mostrar mais uma dica. Olha só, galera. Eu não queria, no começo da questão, calcular 16% de 25. Já mostrei duas formas, vou mostrar a terceira. Esse símbolo da porcentagem, sempre que você achar conveniente, você pode trocar. Você pode passar ele para outro número. Então, ao invés de escrever 16% de 25, eu escrevo 25% de 16. Mas, por que eu fiz isso? Porque calcular 25%, galera, é muito fácil. Basta pegar o número e dividir por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Significa dizer que se você calcular 16% de 25, dá 4 também. Diz nos comentários, meus amigos, se vocês já conheciam essa terceira dica. E se gostou do vídeo, me ajuda a compartilhar. Beleza? Tchau, tchau. Amém.